Guilherme, bastante emocionado. Como é que é o sentimento? Primeiro título para Brasília diante da torcida. Além de toda essa galera que veio presidiar a gente, quero agradecer a todo mundo. Agradecer a toda a cidade de Brasília. Quero dedicar esse título para minha família, especialmente para minha esposa. Ela sabe o porquê. Cimignone, que é exatamente o que ele gosta de fazer. Olha a defensa de Diego Pinedo. Com a steal, com a behind-the-back pass. Oh, Fulvio! Oh, Fulvio! Com a Cimignone! Com a slight... Com a... Cimignone! Cimignone! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Muito emocion! Com Cimignone! Cimignone, está à facção-pasta, Cimignone! Quero! Que ridículo de rfir. Cimignone! Que ótima persistência lá de Guilherme Giovannoni. Quando ele acima, ele acima de Guilherme. Legenda Adriana Zanotto